As duas pontas, ó, você vai colocar tudo juntinho. Deixa eu ver, de onde? Os três juntinho que você vai passar. Peraí. O dia que você tá fazendo, segurando? Feche. Amém, esse é o que é um jogo. Você precisa de feche, né? Amém, eu preciso tomar. Vai, meu Deus. Isso aí. Dá um abraço de tomar rapidinho. Ó, foi um... Ai, não consigo te... Eu vou fazer um, eu vou fazer um com esse mais o outro. Ah, tia, eu tô para junto. Você prendeu aqui certo. Não tinha que acerto. Eu acerto. E apertar bem. O lado? Ó. Fazer um lado. Sempre deixar bem apertado. Senão ele não vai fazer o barulho. Fazer o sofá lá. Ficar bem firme. É pra gente tá aqui. 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 Não deu aí, Carol? Não, não deu. Isso aí. Isso aí tá tudo que eu faço. Não, é isso aí. Tá aqui. Eu vou fazer um pouco esse de acordo. Mãe, eu vou! Kofa? Uh! Esse é o meu tenejado aqui faz tempo. Esse é o meu tenejado.